Olá, boa noite. No ar a última edição desta segunda-feira do repórter NBR. Para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e de seguir corretamente o tratamento contra a tuberculose, o Ministério da Saúde lançou uma campanha que segue até o fim deste mês. Há cinco anos, um buraco na pele tirou o sono do corretor de imóveis José Ives. Mesmo depois de procurar um dermatologista, o problema continuava. Foram oito meses fazendo exames até descobrir que se tratava de tuberculose cutânea, um tipo raro da doença. Eu gosto de contar essa minha história porque é conhecimento. Vai que amanhã qualquer pessoa aparece, como apareceu no meu caso, uma lesão na pele, ela vai procurar um dermatologista e outra opção e não fazer como eu fiz. Eu procurei só o dermatologista. É pele, cutia e dermatologista. Uma vez que o indivíduo sadio respira o bacilo, esse bacilo vai para o pulmão e depois do pulmão ele pode se disseminar pela corrente sanguínea para qualquer outro órgão. Para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico correto e de se completar o tratamento até o fim, o Ministério da Saúde lançou a campanha Todos Juntos contra a Tuberculose. Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. O tratamento é importantíssimo ser levado até o fim. Se o paciente desiste no meio do caminho do tratamento, o bacilo que ele tem pode se tornar resistente. E aí o tratamento é muito mais longo e muito mais complicado, porque são muito mais drogas. O Brasil conseguiu atingir as metas dos objetivos do milênio estabelecidas pela ONU de combate à tuberculose antes do prazo previsto. E em 2015, aderiu ao compromisso de redução de 95% das mortes e 90% na incidência da doença até 2035. A tuberculose foi a doença infecciosa que mais causou mortes em todo o mundo em 2015. Por isso, este médico alerta para que as pessoas com sintomas da doença procurem uma unidade de saúde o mais rápido possível. Se tosse por mais de duas semanas, deve procurar assistência médica. Existe já uma estrutura no serviço público que ajuda a pessoa a ter o diagnóstico precoce da doença. Mudando agora para a saúde animal, o governo avalia a criação de um programa de retirada de vacinação contra a febre aftosa, uma infecção altamente contagiosa que afeta animais bovinos, caprinos e suínos, entre outros. Durante a entrevista coletiva nesta segunda-feira, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, disse que a ideia é criar o chamado circuitos pecuários, que são estados ou regiões com o mesmo padrão sanitário. O ano que vem, em maio, o Brasil deverá ser declarado livre de febre aftosa com vacinação. Então, atingimos um ponto que foi um programa de quantos anos? De 50 anos. Então, chegamos ao final da primeira caminhada dos 50 anos. Como é que agora nós vamos sair para outro estágio, que é a retirada da vacina, a erradicação da febre aftosa no território brasileiro sem vacinação. Então, é isso que está colocado. Eles fizeram um grande trabalho cruzando todas as cargas de bovinos que saíram de um estado para o outro para poder, a partir do estudo, da movimentação dos rebanhos no Brasil, para onde esse gado andou. E vamos tratar de economia. As aplicações no Tesouro Direto bateram recorde. Em fevereiro, o volume total de recursos chegou a quase 43 bilhões de reais, um crescimento de 53% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os títulos mais procurados foram aqueles corrigidos pela inflação. O Tesouro Direto é um programa de negociação de títulos públicos para pessoas físicas, por meio da internet, e podem ser feitos a partir de 30 reais. Novas regras para o cartão de crédito. A partir de abril, o consumidor não vai poder ficar no rotativo, o chamado pagamento mínimo, por mais de 30 dias. A ideia é diminuir as taxas e os custos desse meio de pagamento. E o consumidor pode economizar até 70% no pagamento de juros. Você já gastou demais no cartão de crédito e no final do mês não teve dinheiro para pagar a fatura integral e optou por fazer só o pagamento mínimo? Sim. Porque ali, na verdade, eu estava pagando só o juro. Por algum motivo, de outra vez não ter dinheiro, né, eu deixei de pagar e foi muito juro. Para nunca mais. É melhor você ir lá e quitar a conta com o cartão de vez e pagar tudo, no caso. E não mexer com esse negócio de valor mínimo, isso não existe, minha filha. Eu paguei um mínimo, depois eu esperei entrar um dinheirinho para poder pagar o restante, né. Aí não saiu, não entrou, aí eu tive que pegar um dinheiro emprestado para quitar a conta. E a conta aumentou muito? Só aumentou, só aumentou, só aumentou. Quando eu fui pagar, eu quase desmaiei. A partir do mês que vem, o temido pagamento mínimo só vai poder ser feito por 30 dias. No mês seguinte, o valor que faltava para quitar a fatura vai ser incorporado ao débito e o cliente terá que pagar integralmente, à vista ou parcelado. Como os valores não vão poder mais se acumular ao longo dos meses, é preferível que a pessoa faça um parcelamento da fatura no banco ou até mesmo pegue um empréstimo caso não tenha dinheiro para quitar a fatura. A expectativa do Banco Central é que essa resolução diminua os juros pagos pelos consumidores. A expectativa com a nova regulação em termos de benefício para o cliente é exatamente essa possibilidade do parcelamento. Todo crédito parcelado, ele implica em menor risco. E, em geral, ele tem uma taxa de juros mais baixa. O economista Roberto Piscitelli alerta que é preciso saber negociar com os bancos na hora de escolher como quitar a fatura para não entrar em outra dívida. Se ele tiver a possibilidade de obter crédito consignado junto ao órgão, com a entidade em que trabalha, essa seria a melhor solução. É o juro mais baixo entre as modalidades que estão normalmente disponíveis no mercado. Cerca de 6 milhões de contribuintes já prestaram contas com a Receita Federal até o fim da tarde desta segunda-feira. A expectativa é de que 28 milhões e 300 mil declarações sejam entregues até o dia 28 de abril. E, pelo segundo mês seguido, a arrecadação de impostos e contribuições federais aumentou no país. Em fevereiro, foram arrecadados mais de 92 bilhões e 250 milhões de reais, um crescimento de 0,36% em comparação a fevereiro do ano passado. E isso já descontada a inflação. Esses dois tributos, que refletem a perspectiva de realização de lucros das empresas, vieram com um sinal bastante positivo. Nós iniciamos, em outubro do ano passado, uma trajetória ascendente da arrecadação e essa trajetória se manteve aí, está se mantendo nesses dois primeiros meses do ano. É isso. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho